Vejam, papai está chegando, está voltando em seu carro Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro vermelho E vamos todos viajar, diversão sem parar Viajando com papai no seu carro vermelho Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro amarelo E vamos todos no shopping, você e eu e todos Viajando com papai no seu carro amarelo Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro vermelho No seu carro verde Vamos todos para a praia cantando até chegar Viajando com papai no seu carro verde Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro preto E vamos todos passear com cachorro, rato e gato Viajando com papai no seu carro preto Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro violeta E vamos todos viajar, cantando sem parar Viajando com papai no seu carro violeta Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro azul Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro azul No seu carro cor de rosa No seu carro cor de rosa Subindo pelo monte, comendo sem parar Viajando com papai no seu carro cor de rosa Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro branco E vamos todos viajar Para outro dia regressar Viajando com papai no seu carro branco É isso! As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou cua, cua, cua Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou cua, cua, cua Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou cua, cua, cua Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou cua, cua, cua Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou cua, 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 cua E todos os patinhos voltaram de lá Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Veja como somos felizes Eu estou perto do Sol Eu estou perto do Sol Sou Mercúrio Mercúrio Sou mais brilhante do céu Sou Vênus Vênus E eu sou o seu planeta Sou Terra Terra Eu sou o planeta vermelho Sou Marte Marte Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu sou o planeta maior Sou Júpiter Júpiter Sou planeta com os anéis Sou Saturno Saturno Eu tenho 27 luas Sou Urano Urano Eu sou feito de gás Sou Netuno Netuno Eu estou mais longe do Sol Sou Plutão Plutão Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Solamente Graças aителей Hoší Compris Eu sou tietúa Então todos rolaram e um caiu Oito! Oito! Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete! Sete! Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis! Seis! Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco! Cinco! Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro! Quatro! Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três! Três! Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois! Dois! Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um! Um! Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Olá Senhor Feliz! Quando você está com alguém gentil, comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o Senhor Feliz Quando você está com alguém gentil, comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o Senhor Feliz Você canta canções felizes e sorri todo dia Você canta canções felizes todo dia Quando você está com alguém gentil, comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o Senhor Feliz Quando mamãe e papai não estão, você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o Senhor Feliz Quando mamãe e papai não estão, você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o Senhor Feliz Você está infeliz e também quer chorar Mas isso não vai durar, vou te prometer Quando mamãe e papai não estão, é aí que aparece o Senhor Triste Quando você não quer partilhar seu ursinho com ninguém É aí que aparece o Senhor Ganancioso Quando você não quer partilhar seu ursinho com ninguém É aí que aparece o Senhor Ganancioso Você quer se divertir só e não quer partilhar a diversão Porque é o seu ursinho, não há nada mais a dizer Quando você não quer partilhar É aí que aparece o Senhor Ganancioso Quando um inseto a voar cai no seu grande gelado É aí que aparece o Senhor Zangado Quando um inseto a voar cai no seu grande gelado É aí que aparece o Senhor Zangado Você quer bater o pé, gritar com todo mundo Mas nem todos os gritos do mundo vão ajudar Quando o seu gelado tem um inseto É aí que aparece o Senhor Zangado É aí que aparece o Senhor Zangado